Bom dia pescadores! Chegamos aí na ponte do Pelotas Se inscreve aí Deixa um like aí Beleza, gurizada? Pelotão tá enchendo, viu? Pelotas tá enchendo aí, ó Voltando ao normal Vamos dar uma pescadinha hoje Rápida Vou tentar pegar uns jundiá aí Bater umas artificial O riozão tá enchendo que nem no... Vou colocar o estabilizador porque o rio tá muito violento hoje Vamos entrar no Pelotão Tá subindo o rio Tá subindo o rato aí Vou dar uma entrada aqui no lado esquerdo, aqui no rio Socorro Correnteza tá forte Bom dia, tá saindo uns peixes aí? Tá puxando Isso, muito mato, né? Tentar bater umas artificial e ver se acham É, quem sabe o cara acha um dourado passando aí por aí Oh, você está falando? Não, não... Tência Solçando Tchau, tchau. 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 Pensa a levada que deu, pai. Pensa a levada que deu. Pensa a levada que deu. Aqui é só laje essa parte embaixo, não tem esses carapichos. O lugar que nós podemos pegar um jundiá bom é por aqui. Isso aí é um pintado, para não dizer que não peguemos nada. Mais um pintadão. Pintadão bruto. Peguei um jundiázinho para não dizer que não peguei nada. Vou soltar o bichinho. Peguei um bagual. É bonito. Um naio de um pintado. É jundiá. É jundiá? É jundiázão? É. É jundiázão. É jundiázão. É jundiázão. É jundiázão. É jundiázão. É jundiázão. Deu cinco quilos. Deu cinco quilos. Que beleza de pescada. Em poucas horas. Dá para dizer que foi duas horas pescado. Daqui essas coisas aí que eu boto aqui. Viemos aí na ponte. Eu mais vim para dar uma olhada no rio aí como é que estava. Esse aí tu vai levar? Ah? Tu vai levar na mão? Sim. Esse sim. Tá. Pode subir. Acho que eles não vão me cobrar nada ali não. Não. Quantinho aí na ponta. Do pelotão. Saiu uma fritada aí. Se inscreve no canal aí. Até a próxima pescaria. Abraço.